Bem vindos ao canal Feito a Mão, meu nome é Celso e estamos aqui para mostrar como fazer arte sustentável com madeiras, galhos, gravetos encontrados na beira da praia em Barra de Sirinha em Pernambuco utilizando somente ferramentas como estas que vocês estão vendo facão de cortar copo, esmeril, cola branca, preguinhos, facas, picacho, martelo, serrinha, sargento madeiras velhas como esta assim que eu encontrei enterrada na areia Bom, agora vamos a praia mostrar como encontro o material aqui, em direção de Sercoqueral, em direção a praia de Barra de Sirinha em Pernambuco tem muito barulho devido ao vento, que aqui é muito forte vamos caminhar um trechinho, logo chegaremos na praia vocês verão como eu procuro, seleciono o material hoje vamos demonstrar como é feito este tubarão com restos de madeira, utilizamos realmente somente restos, vocês podem ver que são pequenos pedaços que são recorregados cortados com este facão de coco, utilizo depois o esmeril para acabar aqui por exemplo, notem que já tem a linha desenhada, onde eu vou seguir o desenho, molde do tubarão este pequeno pedaço que eu já tomei a liberdade de recortar agora temos de ir para o esmeril onde ele será gasto agora aqui, ele já está gasto o suficiente, já encaixa e vamos para o resto aí já pegou forma agora vem o acabamento da moldura como o fundo é um compensado naval que eu encontrei na beira da praia mas ele era muito pequeno e torto estou emendando também com restos de compensado nossa ponta também assim as frestas serão fechadas com cola e serragem por fim será pintado de preto e aqui para finalizar, preguinhos e cola e depois de um pequeno acabamento a ideia é que ele seja bem rústico óleo de peroba que é um óleo feito de madeira como o nome já indica não é químico não agride a natureza e vai estar pronto nosso tubarãozinho se você gostou do trabalho do Celso Batiste curta e compartilhe com seus amigos nas redes sociais os dados dele para contato estão na descrição obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo tchau 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 tchau